A insensatez que você fez, coração mais sem cuidado O que fez chorar de dor, o seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim, assim, tão desalmado? Ai, meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado Sabe no Instagram de Brasil para mim Vai meu coração Vai meu coração, ou só, só sinceridade Ai, meu coração, quem nunca amou Dizia razão, hoje é sempre tempestade Vá, meu coração, quem nunca amou 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 Vá, meu coração, quem nunca amou